Pode me faltar tudo na vida, arroz, feijão e pão Pode me faltar a bandeira, então não mais, não mais solta não Pode me faltar o amor, isso eu até acho graça Só não quero que me falte, a damada da cachaça A pôr de ele, a pôr de ele, a pôr de ele Legenda por Sônia Ruberti